O câncer de colo do útero mata mais de 5 mil mulheres por ano no Brasil. A principal causa desse tipo de câncer é o vírus HPV. A vacina contra o vírus está disponível no Sistema Único de Saúde para meninas de 9 a 14 anos. Ainda assim, segundo o Ministério da Saúde, 52% dos municípios brasileiros estão com cobertura vacinal de HPV muito baixa. De 2014 a 2016, quase 6 milhões de meninas de 9 a 14 anos foram imunizadas com as duas doses, o que corresponde a 55% do total nessa faixa etária. Neste ano, a meta do Ministério é vacinar 80% das meninas contra o HPV. Os meninos de 12 a 14 anos também foram incluídos nessa vacinação em 2017. Já para prevenir a meningite C, foi incluída a imunização para meninos e meninas de 12 a 13 anos. Para aumentar a proteção dos adolescentes contra essas doenças, os Ministérios da Saúde e da Educação anunciaram uma parceria que vai incentivar escolas de todo o país a vacinarem os alunos. O Ministério da Saúde vai distribuir material informativo sobre HPV e a meningite C. A meningite é uma doença muito estigmatizante, é uma doença que quando se tem, ela é grave, ela pode matar em menos de 24 horas. E isso é um apelo muito grande das famílias para vacinar seus filhos. Então, isso também vai ser um fator incentivador para que se possa estar vacinando a meningite e vacinando o adolescente também, tanto menina como menino, em relação à questão do HPV. Cada estado vai avaliar as condições para aplicar as vacinas nas escolas, mas o governo federal quer garantir que a carteira de vacinação dos alunos esteja em dia, com a apresentação do documento na hora da matrícula. Nós temos, às vezes, famílias que por falta de alguma informação, de desconhecimento de qual vacina a criança deveria tomar com aquela idade, a escola talvez possa levar essa informação a essa família e dizer, olha, seu filho não tomou determinada vacina, procure o posto de saúde, ou quem sabe lá na prefeitura articular para que a saúde vá lá dentro da escola também garantir o direito dessas crianças. E como forma de chamar a atenção dos jovens sobre a necessidade de tomar as vacinas, também foi lançada uma campanha publicitária focada no universo dos jogos digitais. O Ministério da Saúde investe 4 bilhões por ano só no programa de imunização, são 300 milhões de unidades de vacina por ano disponíveis para a população, e agora, com o acesso à escola, isso facilitará muito que essas vacinas, de fato, promovam a cobertura vacinal da população e a imunização da população para essas doenças que estão no nosso calendário. Obrigado.